E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? É claro! Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô aqui em casa e eu vou pegar a MT-09, que recentemente foi mapeada e alterada o escape. O negócio tá bruto, sabe? Eu vou dar uma volta aqui hoje e vou falar um assunto com vocês que eu sei que tá muito pendente aí, que é a respeito de quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos. E galera, eu tô saindo daqui de casa agora, vamos dar um rolê, tá ligado? Vamos acelerar esse negócio. Eu tô muito feliz com a MT, realmente tô muito feliz, eu gostei muito da moto, gosto muito da moto. É a moto mais top que eu já tive na vida, é sério, ela é muito louca. Ela só não arrastou tanta mina na garupa igual a XJ, mas é uma moto muito louca. Uma moto levinha, uma moto forte, tem um barulho bonito, é confortável e também parece que não gasta tanto. MT-09, fi, chave! E bom, eu vou sair daqui agora, vou dar uma volta com ela e vou falar com vocês aí a respeito dos 7 milhões de inscritos que a gente falou que vai trocar de moto. Vou falar com vocês sobre isso, qual vai ser a minha próxima moto, qual vai ser a minha nova moto. Antes, galera, só queria dar um aviso bem rápido. Pra você que não tem a blusa ou a camiseta do canal, vai lá no meu site, que tá aparecendo aqui no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa 021, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos pegar a MT-09 aqui. Vamos acelerar, mano, porque o negócio é o seguinte. Logo, logo, 7 milhões, uma moto nova. Meu Deus. E? Falo que vamos. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Vamos dando um rolê aqui, tá ligado? No lesão de MT, uma piada. E com o kickshifter. Pra falar o assunto aí, sobre qual vai ser a minha próxima moto. Tá chegando aí, galera. Tamo chegando na marca aí. Acho que tá faltando 100 mil inscritos pra gente atingir os 7 milhões, tá ligado? E a motoca, mano, vai ser trocada. Vamos ter que trocar de moto. Nossa senhora, a motoca agora que tá bruta. Não vai ter que trocar ela. Agora que a motoca tá um monstro saindo da jaula. Não vai ter que dar um jeito. A motoca tá com kickshifter, tá rindo uma piadona, tá andando pra caramba. E a gente vai ter que trocar. E agora eu tô na Cruel. Dúvida, meu amigo. Eu já vou ser sincero pra vocês. Eu tô louco pra pegar um Kawasaki. Tô louco pra pegar um Kawasaki. Só que agora nós tá naquela, né? Tem a Z1000, né? A famosa Z1000. E a gente tem também a Z900, tá ligado? A Z900. Já ouviram falar da Z900? É uma moto nova que lançou aí da Kawasaki, tá ligado? Que negócio é chavoso também, tá ligado? É tipo a Z1000, só que é 900. E também tem a Z1000, né? Mas acho que a Z1000 não vai dar certo, não. Z1000, sei lá, não sou fã de Z1000, tá ligado? Agora a MT. Ah, essa aqui é, meu Deus. Essa aqui é papa a Z1000. Papa 1000, né? Eu tô achando que, tipo, eu quero comprar, por exemplo, uma Kawasaki, tá ligado? Mas o que eu tô mais receoso é o seguinte. É que eu acho que essa moto tá dando um pau na Z1000 também. Então, se minha moto anda mais que a Z1000, como que eu vou conseguir uma moto mais forte que a MT-09, né? Não sei remapeada, como que fica uma Z1000 remapeada, tá ligado? A gente vai ver se chega meio parecido. Só que, tipo, fica meio cabreiro, né, mano? Eu quero um negócio mais bruto. Por mim, a gente colocava até um S1000 no rolê, sabe? Só que eu acho que isso aí é melhor a gente segurar um pouco, né, galera? Porque a Z1000 é onde as motos mais picam. O que vai melhorar depois da Z1000? Não tem que melhorar. Vocês tem que ter um pouco de calma. Por isso que eu tô falando. Uma 1000zinha é... Uma 1000zona, né? Uma 1000zinha... Sei lá, Z1000, CB1000... CB1000, certo. Mas, mano, a Z1000 ou a Z900... Z1000 ou Z900 é bruta. O tiozinho brisou vendo eu subir a rua ali Que ele tá até agora parado no mesmo lugar ali Vendo a motoca passar Ó O negócio pegou 115 em primeira, doido Vocês viram como que ela vai Muito mais rápido, tá ligado Do que quando tava Quando ela tava no pique original Sinal tá fechado, os caras tão passando Ninguém nem vê o sinal fechado Você tem um cara da CMTU ali Só vai aqui, ó Multinha, 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 multinha Pesado o negócio Só que tem um caminhão da Jade ali Sei lá o que que é, Jade Viu o jeito que o negócio corta Até não pode nem judiar muito a moto O giro tá bem alto, tá ligado É uma piada assim Não pode ficar cortando muito o giro não Senão não explode o motor, tá ligado Motor pra explodir tem Motor pra virar uma bomba tem, tá ligado O negócio aqui Sei lá o que que tem dentro desse motor aqui O negócio aqui eu sei que é forte O negócio aqui é forte Tá ligado Ó Nessa senhora Que moto que a gente pega Pra bater isso aqui Ó aí Meu Jesusinho da Silva Negócio tá brutão, mano Tá um tesão a moto, velho Eita que o tiozão me fechou aqui O tiozão me fechou ali Acabou comigo, tiozão Acabou comigo, velho Eita pê que tinha uma tiazinha tentando atravessar a rua ali Que ela tá em câmera lenta, tadinha Se não tá fechado, vai de boa, tia Vai de boa porque o sinalzão tá fechado Opa Já chamou no drift aqui No bololô Se não abriu de novo É nóis Vamos que vamos, sinalzinho Solta nóis aí Ô louco, irmãozinho Deixa eu passar aqui, caramba Rolação, né, mano? Fica travando os outros Passa no grau Não é chave, né, meu amigo? Não é louco da cabeça, né? Vai passando no grau mesmo, tá ligado? Vai passando no grau do bagulho Opa, tá tranquilo Tá tranquilo Que não vai bater no carro, não Olha o sinal Não tô vendo mais nada aqui do sinal Aqui, eu sei que tá vermelho ainda Vai abrir, vai abrir Vixe, tá na metade ainda Tá chegando Lá que chega Uma sonzeira rolando aqui a todo vapor Que música é essa, meu Deus do céu Que música é essa, senhor? Mano, a parte louca De eu ter remapeado a MT Não foi nem o remap Foi o kickshifter que o Paulinho colocou de surpresa Sabe por quê? Porque é o seguinte Esse kickshifter aqui Na hora que a moto vai empinar Vocês viram que eu mandei marcha? Então Na hora que alguém for querer, tipo Brincar de De Ah, meu carro, minha moto Anda mais, que MT Pode vir, tá ligado? Porque o bagulho não vai empinar Não vai empinar, tá ligado? O que eu tava mais com receio Era disso Do bagulho empinar, tá ligado? E agora, tipo assim Se ela for empinar Eu mando uma marcha Pronto O bagulho tem potência Ela vai arrastar E vai andar, filho Vai andar o negócio, tá ligado? Vai dar trabalho Vai dar trabalho Então Pode vir tudo Pode vir Panameira Camaro É Nave da NASA Pode vir todos BMW O meu Audi A XJ Mano, esse aqui é um leão É um leão da selva Em forma de moto É sério, mano Essa moto aqui é muito louca Muito louca É uma pena que eu vou vender ela Agora que eu conheci a moto de verdade Eu vou ter que cumprir minha promessa, né? Falei pra vocês Que quando a gente chegasse Sete Fodendo os milhões de inscritos A gente ia trocar de moto E a gente vai ter que trocar Mas eu vou fazer o que? Eu vou me passar por mentiroso Pra depois vocês falarem Ai, mãe, que mau converseiro E bom O negócio é esse aí É que eu tô nessa dúvida aí mesmo Entre qual moto A gente vai pegar Não sei ainda qual moto Que a gente vai pegar A gente tá escolhendo uma moto Então é Igual eu falei pra vocês Eu quero uma moto Mil cilindradas De preferência uma naked, né? Por enquanto Uma naked Tá ligado? E, mano Quero que vocês comentem Aí abaixo O que vocês acham Essa dúvida aí Z900 ou Z1000 Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar fazer uma comparação Pra vocês Indo na concessionária Eu não posso garantir Que eu não sei se tem A Z900 lá Um amigo meu Parece que é comprar uma Z900 Eu vou tentar ver com ele Se ele comprou mesmo E se ele me empresta Tá ligado? Daí de repente Eu posso até fazer um vídeo Mostrando pra vocês Eu já andei na Z1000 Lá nos Estados Unidos Tá ligado? A Z1000 Ela é forte Só que ela é bem Mais pesada Tá ligado? Pra esse Pra esse rolê aqui A Z1000 Já é mais difícil De usar Tá ligado? É mais pesadona Tipo Eu não sei explicar O jeito que é esse pesado Eu sei que ela não tem A maleabilidade Que a MT tem Tá ligado? Bom galera Vamos fazer o seguinte Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Se você gostou Já sabe Deixa o like aqui Comenta aí abaixo O que você acha Deixa a sua opinião Que eu vou estar lendo Todos os comentários Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Fui E aí E aí Bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí